Com tela Full HD e tecnologia que intensifica as cores do seu painel, o notebook Acer Aspire 5 é uma ótima opção para quem curte assistir filmes e jogar no notebook. Seu processador i7 de 8ª geração dá o gás necessário para manter boa velocidade nas atividades do dia a dia por um bom tempo. Mas fique atento, pois esse notebook Acer até roda games pesados, mas com gráficos reduzidos. Uma boa notícia é o fato do Aspire 5 já chegar com teclado em português. Outro ponto de destaque é o bom número de conexões. Para finalizar, o seu peso e dimensões seguem o padrão da categoria, ou seja, ele não é um dos mais leves do mercado, mas ainda é possível carregá-lo por aí. Quem busca um notebook com um bom poder de processamento para trabalhos com planilhas, edição de imagens e até jogos ocasionais vai adorar esse Acer da série Aspire 5. E aí O o o o Oh Um Tchau, tchau